Oi meus queridos do quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 1, que vamos iniciar a nossa unidade 3, que a gente já iniciou na nossa aula ao vivo, mas o conteúdo mesmo começa hoje, tá? Então a nossa unidade 3, lá na página 49, ela começa falando sobre os verbos e algumas atividades físicas. Então a gente vai citar algumas para a gente poder conhecer, tá? A tia vai falar aqui e vocês repetem na casa de vocês, tá ok? Bora lá. Nós temos o verbo speak, que quer dizer falar, temos o verbo sing, que quer dizer cantar, o verbo dance, que é dançar, o verbo pint, que é pintar, o verbo count, que é contar, temos a atividade física jump rope, que é pular corda, aí temos algumas palavrinhas use, que é usar, go, que é ir, play, que é jogar, read, que é ler, cook, cozinhar, drive, dirigir, fly, voar, spell, só letrar, tá? Continuando com as atividades, temos ride a bike, que é andar de bicicleta, skateboard, que é andar de skate, temos swim, que é nadar, temos play volleyball, que é jogar vôlei e temos play basketball, que é jogar basquete, tá? Agora a gente vai pegar o nosso livrinho lá na página 36, para a gente dar continuidade no nosso conteúdo, tá ok? Bora lá. Essa aqui foi a página que a gente fez, a página 40 que a gente fez na nossa aula online. Quem não participou da aula online, está aí a resposta do que a gente fez. E quem participou e não deu tempo de responder ou respondeu errado, corrija e vê se está certinho, tá? Tá? Beleza? Bora lá. Na questão número 2 está escrito assim, ouça e relacione. Aí o que acontece? Nós temos algumas imagens do lado que estão numeradas, certo? Temos o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então assim, na primeira figura da número 1, o que é que o menino está dizendo? Ele está dizendo, né? Então ele está falando. Se ele está falando, ele está o quê? Speaking. Olha lá o que ele está falando. Ele está falando em inglês, então ele está speaking English, tá? Na número 2, a mulher está com o microfone assim, ó. O que é que ela está fazendo? Ela está cantando. Qual é o cantar aí? Eu singe. Vai escrever 2 no singe. Na número 3, a menina está dançando. Tá lê, né? Se ela está dançando, qual é o verbo? Dance. Na número 4, o menino está com um pincel e um quadro. O que é que ele está fazendo? Ele está pintando, então é painting. Certo? Na número 5, ele está dizendo assim, ó. One, two, three. O que é que ele está fazendo? Ele está contando. Se ele está contando, o verbo é count. Tá? Número 6, o rapaz está dentro do carro. Ele está fazendo o quê? Dirigindo. Então ele está driving a car. E na número 7, a menina está o quê? Pulando corda. Então ela está jumping a rope. Tá? Vai ficar desse jeitinho a questão número 2. Certo? Bora lá. Questão número 3 está escrito assim. Agora circule as atividades que você pode e não pode. Aí nós temos aí, uma menina no computador, uma assistindo televisão, uma estudando, a outra brincando. Aí você vai circular o que você pode, o que você pode fazer, tá bom? Só o que você pode. O que você não pode fazer, você não circula, tá? Bora lá. Na questão número 3, está escrito assim. Complete usando os seguintes verbos. O que a gente tem aí? Read, que é ler. Go, que é ir. Play, que é jogar. Use, que é usar. Cook, que é cozinhar. Drive, que é dirigir. E speak, que é falar. Tá? Então a gente vai ter que completar com essas palavrinhas. Na letra A, traduzindo, está escrito assim. Qual esporte você pode, o quê? Jogar, né? Jogar é qual, qual é o verbo? Play. Então você vai completar, tá? Na letra B, está escrito assim. Eu posso, tananana, duas línguas. Que é isso? Eu posso falar duas línguas. Eu posso speak, tá? Completa aí direitinho. Na próxima, eu posso, tananana, ao cinema com meus amigos. Eu posso o quê? Ir ao cinema. Eu posso go, tá? Na letra D. Eu não posso, tananana, um carro porque eu só tenho 12 anos. O que é que ele não pode com 12 anos? Drive, dirigir um carro, certo? Na próxima, eu posso, tananana, ovos, mas não posso cozinhar feijão e arroz. O que é que ele pode fazer com os ovos? Ele pode cozinhar os ovos, mas não pode cozinhar feijão e arroz, tá? Na próxima. Eu posso, tananana, dois livros em uma semana. O que é que ele pode fazer com os livros em uma semana? Ele pode ler os livros em duas semanas. Na próxima, quando você pode, tananana, o computador. O que é que ele pode fazer com o computador? Pode usar o computador, certo? Então, é o verbo use, tá? Bem facinho, só de completar. Tudo ok? Ninguém perdido? Que bom. Bora lá. Na próxima questão, que eu escrevi errado bem ali, com certeza é a questão número 5. Está escrito assim. Complete usando os seguintes verbos. Os seguintes atividades físicas, na verdade. Tem, olha lá, andar de bicicleta, andar de skate, jogar basquete, nadar, jogar beisebol e jogar vôleibol. Então, olha, eu posso. Esse primeiro menino está com uma cara de que ele vai jogar o quê? Baseball, né? Porque olha o que ele está na mão. Um taco. Está vendo? Esse é o taco do beisebol. E a outra menina está com uma bola de que na mão? Vôlei. Então, a primeira é beisebol e a do lado é vôleibol, tá? Na próxima, o menino está andando de bicicleta. Então, vai completar com o quê? Ride a bike. Na próxima, do lado do ride a bike, o menino está com uma toca de mergulho. Então, ele vai nadar, certo? Então, ele vai swim. Embaixo, nós temos uma menina com o skate. Então, ela está fazendo o quê? Andando de skate. Skateboard. E o outro menino está com uma bola de basquete. Então, ele está jogando basquete. Play basqueteball. Play basqueteball. Certo? Bem fácil, né, gente? Ó. A questão número 6 e 7, a gente não vai fazer porque ela não interessa para a nossa prova. Então, ela não tem nada a ver com o nosso assunto. A gente não vai fazer. Ok? Então, a gente vai passar. Lá na próxima, nós temos a... Vamos passar a página 52 para cá. Tá? E, como sempre, né? Tia Lini vai deixar aqui embaixo a cópia para vocês fazerem direitinho. Não se esqueçam, tá bom? Muito importante. E essa foi a nossa aula número 1. E até a próxima. Muito obrigada. Beijo.